Juliana Mascarenhas, coordenadora de relações com o mercado, é SESI, é SENAI, é IEL, a gente quer focar no assunto das ações do SENAI, principalmente com esses cursos, né, que são grátis e de muita qualidade para a população do estado de Rondônia. Ô Ju, boa tarde, chama de Ju porque eu já conheço há um tempinho, né? Boa tarde, boa tarde a Dilson, a todos os seus telespectadores e nós viemos aqui hoje falar de coisa boa, né, falar de oportunidade. E conta para nós, a gente sabe que o SENAI tem esse comprometimento muito grande com a sociedade, principalmente no que tange a questão social produtiva, né, porque o mais importante de tudo é você não dar varinha para pescar, ensinar a pescar, né, E esses cursos que vocês trazem, eles têm não só a qualidade, como também o acerto da necessidade e da demanda de mercado. Explica para nós como é que está funcionando, já está aberta a inscrição, quantos cursos, né, vão estar ofertados, quais as praças? Então, nós estamos com um programa de aprendizagem industrial gratuita do SENAI. Esse programa, ele tem um edital, né, que está no nosso portal, o portal do SENAI, e ele é lançado duas vezes ao ano, né, são praticamente, é oferecido quase duas mil vagas entre cursos técnicos e cursos básicos e destinado para jovens de 14 até 23 anos e 11 meses, né, Então, são cursos que dão oportunidade, como você falou, para a pessoa ter uma profissão, começar a ter oportunidades no nosso mercado de trabalho, principalmente nas nossas indústrias do Estado, e é conhecimento, né, não adianta a pessoa querer somente ter oportunidade se ela não estuda, se ela não busca educação, que é o que muda realmente a vida das pessoas. E é justamente você tocou num assunto que é bem legal de dizer aqui quando tem uma oportunidade de qualificação. Até aquela pessoa que está insatisfeita com a atividade que ela desenvolve e, às vezes, não consegue avançar, você tem que ter uma qualificação, né, então, é um momento também oportuno, tanto para a questão do primeiro emprego, quanto também para a mudança de atividade. Eu acho que é extremamente necessário que isso aconteça. Todo o Estado de Rondônia, vocês vão estar oportunizando, como é que vai ser? É, o SENAI, ele tem cursos, né, durante o ano inteiro, tanto cursos de balcão, que são os cursos que a gente fala, cursos que nós abrimos durante todos os meses, que são os cursos pagos e também temos os cursos gratuitos, que fazem parte desse programa de aprendizagem industrial gratuita. Então, nesse primeiro momento, nós abrimos o edital com a primeira etapa, que é para a indústria, onde a indústria reserva vagas de intenção para jovens aprendizes, né, então ele escolhe cursos que façam sentido para a empresa e a indústria dele. A gente está vendo um curso prático acontecer, né, imagens da oficina. Exatamente, da planificação. E no dia 31 de maio, ou seja, no final desse mês, vai abrir as inscrições também para a comunidade. Então, você que é jovem, de 14 a 23 anos, que está nos assistindo agora, tem o perfil, leia o edital, que está lá no portal SENAI, porque é muito importante você ler todos os pré-requisitos. Nós temos cursos de Porto Velho até Vilhena, então são diversos cursos que você pode estar cursando 100% gratuito, tá bom? E se você é pai, se você é mãe, que está nos assistindo também, que tem um adolescente aí na casa de vocês, aproveite essa oportunidade. Vocês que são pais, são influenciadores dos seus filhos. Então, hoje, muitos jovens pensam em fazer dancinha no TikTok, ser digital influencer. E hoje, e toda a vida, né, se a gente não estuda, se a gente não se prepara, a gente acaba ficando para trás. E vocês pais também são responsáveis de colocar os filhos no caminho certo. E uma oportunidade dessa, de fazer um curso de qualificação, um curso técnico do SENAI, abre diversas portas do mercado de trabalho aqui nas indústrias do Estado. E também, vale destacar, Honorato, que a gente faz pesquisas para ver a questão da empregabilidade dos nossos egressos. E nós temos um resultado fantástico, onde aponta que 94% dos nossos egressos estão trabalhando nas indústrias do Estado. Até porque as pesquisas começam bem antes do curso, né? Você faz a pesquisa para saber o que o mercado está precisando, oportuniza as pessoas da qualificação e depois, ainda no pós, vai saber como ficou depois de formado. E a empregabilidade ultrapassa a casa de 90%. Isso. São números essenciais. É o famoso match, né? A gente faz uma pesquisa de mercado para entender as necessidades locais do nosso setor industrial e lançamos cursos baseados nas demandas industriais. Então, quando esse aluno, esse jovem faz um curso do Senai, ele está com o mercado de trabalho aquecido. Então, assim, não perca oportunidade, gente. Espere dia 31 e faça sua inscrição. Vamos só entender a dinâmica aqui. Dia 31 abre para a comunidade em geral. Exato. Agora começou o processo das pessoas ligadas à indústria. É, a etapa indústria. Eu trabalho na indústria, por exemplo. Eu posso solicitar da indústria que me dê essa oportunidade? Ou o trabalho é feito direto com o gestor da indústria? É, geralmente o empresário reserva as vagas, claro, jovens aprendizes, né? Então, ele separa ali o curso que ele tem interesse e ele reserva essa vaga através de uma carta que está no edital, o endereço que ele deve mandar. Então, ele responde lá quantas vagas ele quer reservar para a indústria dele. Então, ele beneficia também esse jovem. Se eu estou trabalhando e não tive, assim, na minha empresa não teve essa articulação, eu posso chamar o gestor e olha, eu vi na televisão falando lá que o Senai está... É obrigatório. É, então assim, toda empresa tem direito a esse benefício. Exatamente. Por isso que é a primeira etapa. Então, é legal, você que está acompanhando aqui o nosso Bande Cidade nesse momento. Você está empregado na indústria, né? Você está na empresa. Chama o seu gestor e olha, o Senai está tendo oportunidade de qualificação. Você está sabendo? Vamos colocar a equipe aqui, muito bacana. Agora, a sociedade em geral, que não faz parte da indústria, dia 31 abre. Eu estou com o QR Code, cadê o QR Code? Renata, esse QR Code é para quem? É para quem não é da indústria ou para a indústria? Então, como a nossa primeira etapa está para a indústria, nós criamos esse QR Code, que é uma página onde o candidato pode manifestar interesse em uma vaga. Como que vai acontecer? É tipo um lembrete. Você está vendo esse recado hoje. Você vai preencher ali esse formulário através desse QR Code que está aparecendo e no dia 31 nós iremos mandar um e-mail para vocês, então fiquem atentos, que vai estar liberado as inscrições. Ah, então aqui eu vou estar preenchendo a intenção de fazer. Exatamente. Então, para a comunidade, qualquer pessoa acompanhando o programa agora, você fazendo a leitura desse QR Code, você vai ser direcionado para uma página que vai falar, inclusive, dos pré-requisitos necessários para ver se você pode ou não se cadastrar e demonstrar a intenção de fazer um curso de capacitação oferecido pelo Senai. E aí dia 31, a partir do dia 31, eles vão dar um feedback para você. Juliana, você quer acrescentar com mais alguma coisa? Fique à vontade. Que grata satisfação recebê-la aqui. Queria agradecer, né? Primeiro a oportunidade, o espaço, está falando com toda a tua audiência. E frisar mais uma vez que oportunidades, elas não batem duas vezes na porta. Então, aproveitem, se inscrevam, são cursos excelentes, com muita empregabilidade e eu tenho certeza que esse certificado, o Senai, vai abrir portas não somente em Rondônia, mas em qualquer lugar que você um dia queira aproveitar uma oportunidade de trabalho. Então, esse é o recado, é um recado de oportunidade e agradeço mais uma vez. A gente que agradece demais. Vou deixar esse QR Code mais vezes aqui. Vou usar ao longo da semana, posso? Pode, com certeza. E dia 31 também, se puder fazer, lembrar a comunidade, né gente? É prestação de serviço, a gente tem que colaborar, sem sombra de dúvidas. Sem contar que o Senai é um grande parceiro aqui da Band também. Então, mais uma vez, muito obrigado pela vinda. O assunto é, aqui na tela da Band, oportunidade de qualificação profissional.